Bom dia, quarto ano! Vamos com a Tia Adriana para mais uma aulinha de matemática? Esta aula é a aula de ontem, né? Que a Tia Adriana gravou e infelizmente o vídeo travou, não carregou, se perdeu e eu não consegui enviar novamente para vocês. Então, hoje eu gravei novamente a aula e estou enviando agora, combinado? Nesta aula, trabalharemos as tabuadas, na verdade é uma revisão das tabuadas que a gente já estudou, né? Antes das férias. Eu quero que vocês peguem a apostila 4 e na página 81 e 82, façam o exercício 3. Ele é bem tranquilo. Vocês devem apenas colocar os resultados das tabuadas para relembrar, combinado? E já que estamos falando em tabuadas, Revisaremos hoje também as multiplicações, que nós já estudamos também antes das férias. Eu quero que vocês peguem na apostila 4, a página 85. Nós faremos o exercício 7. Ele diz o seguinte, Resolva cada multiplicação usando o algoritmo prático. O que é o algoritmo mesmo? Continha. Vejam só. 3 vezes 12. Fica sempre muito mais fácil a gente colocar o número maior em cima. Então, nós não vamos colocar o 3 e depois o 12. Nós colocaremos o 12 vezes 3. E faremos a pontinha normal. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, esta pontinha deu 30 e 6. Tia Adriana não está cabendo neste retângulo. Não tem problema. Vocês podem fazer aqui ao lado. Tudo bem? Terminem este exercício e vamos agora para a página 99, exercício 1. Aqui na página 99, exercício 1, pede para que a gente complete as duas tabelas e depois responda o que se pede. Nestas duas tabelas, faremos as continhas mentalmente. Vejam só. 100 vezes 1. Quanto é 100 vezes 1? 100. E 100 vezes 2? 100. Mais 100? 200. E 100 vezes 3? 300. E assim por diante. 100 vezes 4? 100 vezes 5? Vezes 6? Vezes 7? Vezes 8? Vezes 9? É como se fosse a tabuada do 100. Aqui ao lado faremos o mesmo raciocínio, porém para o 1.000. 1.000 vezes 1? 1.000. 1.000 vezes 2? 2.000. 1.000 vezes 3? 3.000. Percebam que quando eu multiplico um número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 100, É a mesma coisa que eu repetir o número e acrescentar quantos zeros? 2, porque estamos multiplicando por 100. Vejam só. Não era 100 vezes 2? É a mesma coisa de eu colocar 2 e quantos zeros? 2. Não era 100 vezes 3? Então eu coloco 3 e quantos zeros? 2. O mesmo raciocínio vale para o 1.000. Vejam só. Não é 1.000 vezes 1? Eu coloco 1 com quantos zeros? 3. E agora, por que 3? Porque o 1.000 tem 3 zeros. Não é 1.000 vezes 2? Então eu coloco 2 e coloco 3 zeros. Não é 1.000 vezes 3? Então eu coloco 3 e 3 zeros. Entenderam? Com base nessa explicação, responderemos os itens A e B. O A diz o seguinte. É correto afirmar que na multiplicação de C por um número natural que varia de 1 a 9, que foi o que a gente fez aqui, o resultado é igual a esse número natural com 2 zeros escritos? A tia Adriana acabou de explicar. Sim ou não? Vocês vão responder. O item B. É correto afirmar que na multiplicação de 1.000 por um número natural que varia de 1 a 9, o resultado é esse número com 3 zeros escritos? Depois dele, sim ou não? Vocês vão responder aqui para a tia Adriana. Combinado? Pausa o vídeo. Terminei este exercício que nós já vamos passar para o próximo. O próximo é na página 100, exercício 2. Vamos lá? Aqui na página 100, exercício 2, diz o seguinte. Apenas neste exercício 2, vocês poderão usar o quê? Uma calculadora. E vão resolver cada uma destas multiplicações. Ok? E depois vão responder os itens A e B, que usam o mesmo raciocínio do exercício anterior que a tia Adriana acabou de explicar para vocês. Tranquilo? Meninos, agora vamos para a página 103, exercício 1. Forme dupla com um colega. Infelizmente, vocês não podem formar dupla com um colega. Então, vocês farão o exercício junto com quem? Comigo, né? Pelo vídeo. Eu serei a dupla de vocês. Pensem em estratégias de cálculo semelhantes à usada por Flávio no texto teórico. Para resolver essas multiplicações, em que pelo menos um dos fatores termina em algarismo zero. Após resolverem essas multiplicações e corrigi-las, compartilhem com as outras duplas as estratégias de cálculo utilizadas. Vejam só. Nós faremos estas juntinhas mentalmente, sem armar. De que jeito, tia Adriana? Pensem aqui junto comigo. Eu tenho 30 vezes 2. Olha como que a gente pode fazer. 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? 6. Quantos zeros apareceram? Um só. Então, eu coloco um zero aqui. Deu quanto? 60. Tia Adriana, mas eu posso fazer isso. Dá certo? Vejam só como dá certo. Se a gente armar essa pontinha, 30 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Olha lá. Dá certinho. Vamos fazer mais alguns exemplos? 80 vezes 10. Eu faço 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. Quantos zeros apareceram? 1, 2. Então, eu coloco 1, 2. Facinho, né? Vamos fazer mais uma agora. Eu tenho 8 vezes 3 em 1. Então, eu faço 8 vezes 3. 8 vezes 3 é quanto? 20 e 4. Quantos zeros apareceram? 1, 2, 3. Então, eu coloco 1, 2, 3. Quanto deu? 24 mil. Seguindo, então, este raciocínio, vocês vão terminar este exercício 1. Agora, vamos para a página 104, exercício 5. Na página 104, exercício 5, é para usar o mesmo raciocínio deste exercício que a Tia Adriana acabou de explicar para vocês. Então, vocês farão sozinhos estas pontinhas, ó. 6 vezes 200. Como que a gente faz? 6 vezes 2, que dá 12. Quantos zeros apareceram? 2. Então, eu coloco 1, 2. Quanto deu? 1.200. Bem tranquilo. Minha gente. Agora, vamos para a página 124, exercício 3. Nesta página, nós temos pontinhas de multiplicação, ó. 11 vezes 22. Façam igual a Tia Adriana explicou. Põe o número maior sempre em cima, porque fica mais fácil. Então, nós faremos 22 vezes 11. Vamos lembrar como faz esta pontinha? Começo sempre multiplicando na unidade. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Agora que eu terminei a unidade, eu coloco mais aqui embaixo 2. E vou multiplicar a dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Terminei. Vou somar. Lembrando que é número embaixo de número. Vai ficar 2, 4, 2. 242. Coloquem o resultado. Se não couber no retângulo, vocês podem fazer do lado de fora. Não tem problema nenhum. Terminem as outras continhas. E para finalizarmos a aula, eu quero que vocês vão para a página 127, exercício 8. Que também traz continhas de multiplicação. Hoje, essa aula, que na verdade é a aula de ontem, trabalhou apenas a multiplicação que vocês já haviam estudado. Façam essas quatro pontinhas. Terminou. Fotografa todas essas atividades. E manda para a Tia Adriana fazer a correção. Combinado? Bom trabalho. Um beijo. E tchau, tchau.